É isso aí pessoal, domingo 29 de janeiro de 2017, Bike Vlog, estou aqui no centro de Santos, esta aqui é a rua General Câmara, nós vamos passar aqui, aqui é a Prefeitura de Santos, o Passo Municipal, Palácio José Bonifácio e vou fazer um Bike Vlog aqui no centro, ontem houve um show aqui, que foi o show da Maria Rita, porque é aniversário de Santos, então houve esse show aí, houve um palco e tudo mais, foi bem aqui na Praça Visconde de Mauá, vocês conseguem observar aqui, é claro, os trilhos dos bondes, a linha turística de bondes que passa por aqui, eu não flagrei nenhum bonde agora nesta manhã, os bondes eles saem lá do Valongo e fazem o seu percurso turístico, domingo claro, as lojas aqui fechadas, no centro de Santos, nós vamos pedalar aqui um pouquinho, na rua General Câmara, aqui é a Praça Rui Barbosa, e passando pela Praça, a gente vai entrar ali na rua Frei Gaspar, que é essa rua adiante, Santos ainda conserva alguns prédios antigos, como vocês podem observar, e que o centro, o Santos durante muitos anos, durante, vamos dizer assim, até séculos, se resumia a este local aqui, a esses arredores, ao centro de Santos, o centro histórico, Paquetá, somente depois com a construção dos canais é que a cidade pôde se expandir, juntamente com a expansão do Porto de Santos, mas até então, aqui era, Santos era todo aqui, claro que com a expansão, aqui a rua João Pessoa, com a expansão da expansão dos bairros, houve o aparecimento dos centros comerciais fora do centro de Santos, então Gonzaga, Boqueirão, foram bairros assim que cresceram bastante, depois se expandiu até Vila Belmiro, enfim, e hoje, tanto comercialmente com relação a agências bancárias, com relação a lojas, shoppings, todos estão espalhados por outros bairros da cidade, não só dependendo aí do centro de Santos, mas o centro ainda permanece como um grande, vamos dizer assim, bastante escritórios religados ao Porto, escritórios portuários, administração mesmo, fórum, prefeitura, câmara, permanece aí com a importância do centro histórico de Santos, e tem um comércio forte, claro, nota que domingo aqui totalmente tranquilo, né? A gente, pena que não apareceu nenhum bondinho para eu perseguir aqui de bicicleta, né? Mas eu já fiz em outras, em outros, em outro Bike Vlog, esse acompanhamento do bonde, né? E o bonde passa por aqui, aqui ó, bonde moderno, bonde, quer dizer, moderno no sentido de turístico atual, né? Esse trecho aqui ampliado foi inaugurado em 2009, ou seja, nove anos após a implantação do bonde turístico. este terreno aqui, olha, bem em frente onde eu estou, ficava a Santa Casa de Santos, exatamente, a Santa Casa de Santos ficava no sopé do morro do Monte Serrá, então havia uma igreja, havia hospitais e tudo mais, só que houve deslizamentos de terra na década de 1930 e até antes também. E houve um grande desabamento, então praticamente destruiu grande parte do hospital, né? Nem parece que aqui havia, se você olhar fotos antigas, você vai ver, Avenida São Francisco. Então, a Santa Casa de Santos, ela mudou. Foi construído um novo hospital, que é o hospital que a gente conhece hoje, lá na chamada, então, Esplanada do Jabaquara. Então, era tudo aqui. Santa Casa de Santos. Em cima, não existia o túnel, porque a Santa Casa, vamos dizer assim, a nova, entre aspas, ela surgiu na década de 1940, se não me engano em 1946. E o túnel, como falei para vocês já em outros vídeos, foi construído na década de 1950. Então, em cima dessa parte do morro mais alta, do túnel, onde está o túnel hoje, onde há o viaduto, havia o chamado Hospital do Isolamento. Aqui é a casa de Câmara e Cadeia, chamada Cadeia Velha de Santos. Na década de 1960, houve a possibilidade de se destruir esse prédio aqui para a implantação do Fórum de Santos. Então, havia planos. Também a rodoviária, quando surgiu, cogitou-se aí a demolição total do prédio, da Câmara, para a construção da rodoviária. A rodoviária é ali, ao lado, né? E essa aqui é a Praça dos Andrais. Aqui é o Teatro Guarani, que foi reformado recentemente, há alguns anos. É um teatro pequeno, então ele tem alguns espetáculos, vamos dizer assim, de menor público, né? Porque ele não comporta muita gente, era o cinema também, foi um cinema durante muitos anos. E agora, eu vou pegar a ciclovia. Essa ciclovia aqui, você tanto pode ir para a zona noroeste, como também você pode atravessar o túnel, que é o que eu vou fazer agora. Então, você pode seguir em frente ali, na avenida São Leopoldo, ir para a zona noroeste, ou então entrar aqui. De repente, vir até a rodoviária. Você pode vir para a rodoviária de bicicleta. Bike Santos, por exemplo, tem uma estação ali. É uma opção. A gente vai seguindo na ciclovia. Então, você tem essa opção de vir de bicicleta ao Bike Santos aqui. A estação do Bike Santos. Sem nenhuma bicicleta, por sinal, né? Eu acho que as bicicletas hoje, em virtude de ser domingo, ficam mais concentradas ali. Vamos ver se não vem nenhum carro. Não vem. Vou pegar um impulso, porque a gente vai entrar no túnel e tem uma rampinha ali, ó. O pessoal vem em meio. Aê! Estamos aqui. Embaixo do Monte Serrat. Ou parte dele, né? Cortando o caminho. É isso aí, pessoal. Vamos aí. Repare que é uma ciclovia segura, porque tem um gradil, né? Não tem perigo de você cair na pista. E... Eu vou aparecer ali, já no bairro do Jabaquara. O bairro do Jabaquara. E pronto. Lembrando que aqui à direita, houve o quilombo do Jabaquara, que era um reduto dos escravos fugidos no final do século XIX e ficavam aqui perto do morro do Jabaquara. Valeu? É isso aí, pessoal. Do centro até o Jabaquara via túnel. Legal, né? No próximo Bike Vlog, que eu vou trocar a bateria da câmera, que eu sei que já vai acabar a qualquer momento, eu vou falar sobre a Vila Belmiro, os estádios Uricumursa, Urbano Caldeira e a ferrovia da companhia DOCAS, que tirava as pedras do morro do Jabaquara e levava para a construção do Porto de Santos. Valeu? Grande abraço. Deixa eu parar aqui, no cantinho em segurança, né? Para ninguém me atropelar. É isso aí, gente. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.